Olá, bem-vindo ao canal Vida Real. Eu sou a Sandra e hoje eu vim falar para você a respeito de uma planta muito bonita chamada Zamiocuca. As Zamiococas são essas plantinhas aqui ó, de folhinhas bem durinhas, bem brilhantes. Elas são herbáceas e são da família dos antulhos. As Zamiococas são de origem africana e gostam de temperaturas amenas e do solo não muito encharcado. As Zamiococas têm várias formas de ser reproduzidas. Na internet eles colocam numa vaselinha com papel umedecido, formam com filme plástico, põem na geladeira, até funciona, mas comigo não deu muito certo. Elas ficaram muito queimadas. Então eu resolvi, né, fazer o teste com a haste, né, a estaquia e com as folhas. E é o seguinte, se você observar, se você for fazer com a haste, ó, você vai perceber que ela vai ficar assim, ó, toda murchinha. Como eu também achei que ela não conseguiria sobreviver. E detalhe é que a folha, ó, ela ficou da mesma forma, amarela e parecia que estava sem vida. Aí o que eu fiz? Eu comecei a aguar essa planta uma vez na semana. Somente uma vez na semana, muito pouca água. E deixei ela em local arejado. Ela não gosta de lugar quente. Então se você tem um jardim, se você tem uma varanda que pega muito sol, você vai matar a sua planta. Ela vai ficar sem vida, sem brilho, porque ela não gosta de temperaturas altas. Ela gosta de lugares sombrios, frescos. É assim que a Zamiocuca fica bonita. E detalhe, ela é uma planta que demora a crescer. Ela demora. Essa Zamiocuca aqui, ela tem oito meses. Essa folha aqui e essa haste, ela tem apenas 45 dias. E o que eu fiz? Eu coloquei e deixei. Quando eu comecei a ver que ela estava murcha, eu fui tirar. Pensei, não consegui, igual as outras, né? Porque parece que é fácil. Quando a gente olha pela internet e vê a reprodução que é feita, parece que é muito fácil. Mas quando nós vamos fazer, é mais difícil. Mas está aqui, ó. Essa haste aqui é companheira dessa haste que está enterrada. Eu tirei para vocês verem, ó. Quando eu pensei que não tinha mais jeito, ó. Vou colocar aqui mais perto. Ela começou, olha, a fazer a brotação. E o mais interessante, gente, olha, se você olhar aqui do lado, você não vai ver nada. Mas aqui, ó, dentro dela, já está se formando as batatas. As bolsas, né? A qual elas vão acumular o seu líquido, a sua água. E o detalhe é que a folha foi da mesma forma. Olha, a folha dá para ver até melhor. Está vendo aqui? As raízes e a batata. E se você observar, ela está bem amarelada, olha. Eu pensei que ela já estava morta. Por isso, eu digo para você. Não tenha muitos detalhes com as suas amniocuques. Se você for fazer uma reprodução. Pega um copinho descartável. Uma caixinha de leite. Corta o fundo. Coloca uma terra. Mistura areia. Areia de construção, porque ela ama. Mistura areia de construção. Com um pouquinho de terra vegetal. Humus de minhoca. E ela vai amar isso. Você enterra, coloca a folha. Mais ou menos até a metade. Está aqui, olha. Você vai colocar mais ou menos assim. Enterrada, olha. Como essa aqui que eu fiz. Você coloca ela na terra até a metade. E quando você coloca na terra. Deixa eu cavar aqui para você ver. Você vai colocar assim, olha. Colocou a folha pela metade. Coloca um pouquinho de terra. E pronto. E ali você coloca apenas um pouquinho de água. Uma vez na semana. Conta 45 dias. Com 45 dias. Contadinho. Você vai ver o resultado. Esse resultado que eu tive. Você também vai ter. E você vai se surpreender. Porque é muito gostoso. Aí você se empolga. E vai querer com que ela cresça muito rápido. E você vai passar a vigiar ela. Então faça também. Faça o teste. Pega uma haste. Pega uma folha. Coloca. Eu fiz o teste na água. Mas na água também não deu certo. Então a melhor forma que eu achei. De reproduzir as amiculcas. Foi colocando a folha. E colocando a haste. Direto na terra. E detalhe. Quando você cortar a sua haste. Não corta ela pela metade. Corta ela em diagonal. Com a pontinha. Como essa aqui que eu fiz. Tá vendo? Aqui. Você corta sempre na lateral. De lateral. Porque aí. O que vai acontecer. Ela vai se adaptar melhor. Vai se posicionar melhor. E você vai ter um bom resultado. Faça o teste.